E vamos de notícia, a gente traz agora o caso de dois irmãos que foram baleados no bairro Vila Peri. Um morreu no local e o outro foi socorrido em estado grave. Segundo familiares das vítimas, um deles teria postado fotos em uma rede social fazendo símbolos que remetem a uma facção criminosa. Na tela. A polícia militar foi acionada para este trecho da rua Einstein, que fica no bairro Vila Peri, aqui em Fortaleza. Isso após duas pessoas terem sido atingidas por disparos de arma de fogo. Aqui a gente percebe já uma intensa movimentação, são várias equipes do SAMU que foram acionadas, uma motolância, a gente percebe aqui o rapaz com a motocicleta, as duas ambulâncias e também os policiais militares do 6º Batalhão. Aqui na calçada já tem uma das vítimas, que ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu nesse local. O outro ferido, ele está dentro de uma das ambulâncias recebendo atendimento médico. A polícia militar foi considerada bastante crítica e pode ser que ele realmente não tenha condição de sair daqui até ser estabilizado. É uma situação realmente bastante delicada. A polícia buscando informações a respeito deste crime, inicialmente sobre as características da pessoa ou as pessoas que participaram deste crime, desse homicídio. E, lógico, saber quem são essas vítimas e o que poderia ter motivado este crime. A gente percebe que são duas equipes da polícia militar. Inclusive, essa informação está sendo trocada entre as equipes para que, a partir daí, uma delas permaneça resguardando a área do crime e a outra vá aí fazer diligências na área. Infelizmente, é uma situação que a polícia ainda não tem muitos detalhes sobre o crime, mas está trabalhando intensivamente para que possa pegar detalhes sobre quem são as pessoas envolvidas nesta ocorrência. Aqui no local, nós conseguimos conversar com os familiares da vítima. Das vítimas! Porque essas duas pessoas que foram baleadas são irmãos. A informação de que eles estavam parados naquele local, quando de repente dois homens chegaram em uma moto e começaram a efetuar vários disparos. Foram pelo menos dez tiros efetuados contra essas duas pessoas que não tiveram a chance de revidar essa ação. Inclusive, um deles morreu aqui no local, que é o irmão mais velho, identificado como Luiz Guilherme, 20 anos de idade. O outro irmão que foi socorrido, que nós acompanhamos no momento que ele estava sendo levado para o IJF, a informação de que realmente ele vai ser levado para o IJF devido à situação, o estado de saúde dele, foi identificado como Eduardo Pereira, 19 anos de idade. O Eduardo, ele já possui antecedentes criminais, ele já foi preso pelo crime de roubo. E a informação é de que ele estaria postando fotos nas redes sociais, indicando que ele seria membro de uma organização criminosa. E devido a essas postagens, muito provavelmente os criminosos conseguiram identificá-lo, localizá-lo, e a partir daí aguardaram o momento certo para agir. Ele estava parado aqui na calçada com o irmão, quando de repente esses homens chegaram e começaram a efetuar os vários tiros. Inclusive, eles estavam praticamente na porta de casa, né? A família mora na calçada do outro lado, né? Eles chegaram a ouvir os tiros e logo em seguida a motocicleta saindo em alta velocidade. Eles saíram desesperados e ao chegar aqui fora, infelizmente, se depararam com os dois irmãos baleados aqui no chão. Portanto, os policiais militares do 6º Batalhão permanecem no local, resguardando a área do crime, aguardando a chegada dos policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que irão dar início às investigações com relação a este caso. O que chama a atenção é justamente porque é uma rua bastante movimentada, várias pessoas chegaram a presenciar o crime, né? E por sorte, outras pessoas também não foram feridas. Mas é uma situação, infelizmente, lamentável, onde muitas pessoas acabam se envolvendo com o crime e terminam desta forma, sendo vítimas de ações de extrema violência. O que tanto a família quanto a população, os moradores aqui do bairro Vila Peri, esperam que a polícia possa dar uma resposta o mais rápido possível para evitar até mesmo que haja um revide. Já que, de fato, ele se apresentava como membro de uma organização criminosa, isso pode desencadear uma série de outras mortes aqui na região. Por isso, a polícia deve se antecipar, realizar um trabalho para que, a partir daí, possa identificar pessoas ligadas a esses grupos. Vamos lá, hoje é a quarta, o crime aconteceu ontem. Na segunda, à noite, dois irmãos de 13 e 14 anos foram baleados em Calcaia. Um veio a óbito, o outro socorrido, mostramos ontem. Se na segunda-feira à noite, mostramos ontem, terça-feira. Ontem, no bairro Vila Peri, outros dois irmãos. Até quando eu vi, eu disse a Lauda, eu disse, peraí, repetindo matéria? Não, não. Em 24 horas, quatro pessoas baleadas em atentado, sendo dois irmãos em cada ocorrência. Calcaia e Vila Peri, que foi ontem, durante o dia, esses de 19 e 20 anos. O de 19 com o Eduardo, de acordo com o que o Paulo apurou, já tinha passagem por roubo e nas redes sociais, apresentava simpatia por uma determinada facção criminosa, inclusive fazendo símbolos. E aí, galera, isso aí só prova que não adianta entrar nesse mundo louco, não. Porque o fim é esse que você está vendo aí. No caso de Calcaia, os dois irmãos de 13 e 14 anos já haviam sido proibidos, né, de permanecer na comunidade e foram pra outra. E ainda assim, monitorados, sofreram esse atentado. Um em óbito. Agora no Vila Peri, 19 e 20 anos. Um já sabendo como é que é esse mundo cão, que já tinha passagem por roubo, que no caso é o Eduardo, de acordo com o que o Paulo falou aí. 19 anos apenas e acabou perdendo a vida. Que sirva de exemplo pra você que tá aí sendo seduzido pra entrar nesse mundo, não caia nessa não. Esse negócio de ser vida louca termina dessa forma aí. Você não tem escolha. Depois que entra, não tem mais. Mas mesmo que esteja lá o diabinho do lado, é massa, é show e tal, as gatas piram e tal, vá nessa não, meu filho, porque não tem futuro. O futuro que tem é você poder sair na rua com tranquilidade, de cabeça erguida, dormir em paz, sem ter medo que a sua casa vá ser invadida pra você ser executado ou a sua família, que nada tem a ver com as suas escolhas, também ser sacrificada. Fica o conselho.